Ora cá estou eu novamente, quero agradecer a quem ficou lá no canal do Ventoinha, quero agradecer a vocês por terem ficado, vou fazer mais uma série de vídeos de material que eu adquiri nestes meses que não fiz vídeos, por isso vou trazer para vocês pela primeira vez uma moda que eu ainda nunca tinha feito, nenhuma moda regulada, estou hoje aqui com esta moda regulada para vocês, esta linda menina vermelhinha, por isso vamos descer à mesa e mostrar a vocês o que eu tenho aqui. E cá estamos nós na mesa para mostrar o nosso brinquedo. Ora bem, aquela caixinha que é o UL já está habituada a nos mostrar, UL, é vedilo, que o desenho fica bonitinho em dourado com o fundo preto, contém nicotina, atenção, muito cuidado, por trás, traz o que vem dentro da caixa, os avisos normais e novamente contém a nicotina. Aqui de lado é o modelo que vem dentro da caixa, que para mim o mais bonito, o vermelho é o mais bonito e deste lado tem as redes sociais da UL. Tirando esta cobertura de cartão, vem uma linda caixazinha de plástico, tampa fora e vem os cartõezinhos, o aviso por causa das baterias, mais avisos, as coisas normais que vêm. E o manual de instruções, ainda é grossozinho, é um P, mas não é de português. Atenção. Cabo USB, um cabo ainda comprido, o mod e dentro da caixa não traz mais nada. É unicamente só isto. O mod é feito em liga de zinco, nove buraquinhos para arrefecimento das baterias de cada lado. Traz isto aqui que eu sinceramente não sei bem que material é este, mas que fica muito bem aqui. Este mod é muito lindo. em vermelho. É um espetáculo. Ora bem, isto tem, sem números redondos, 84mm por 47,5mm por 32,5mm. É um mod extremamente pequeno para o tipo de baterias que levam. Isto é de duas baterias, dá para 18650, 2700 e 21700. Por isso, como podem ver, epá, as baterias de 21700 é isto. É um mod extremamente pequeno, extremamente pequeno para o tipo de baterias, epá, muito pequeno mesmo. Aqui atrás vinha escrito Ewell. Este mod já anda comigo há uma série de tempo. A tinta está a desaparecer, mas de resto, como podem ver, extremamente cuidado. de nada. Aqui no 510 vem com uma mola, epá, esta mola tem um bocadinho de força, tem. Faz um bocadinho de força, aqui a molazinha, com três parafusos, aqui a segurar. Isto vai dos 5 aos 200 watts. Atenção. Isto dá 200 watts, que é muito bom. Eu gosto de mods que mandem bujarda. E este dá bujarda. Tem controle de temperatura. Aqui o botãozinho, ó. Muito, muito maneirinho. O mais, o menos. É entrada USB. Vem com proteção, por causa de quando trabalhamos em controle de temperatura, que eu não o trabalho. É pá, sinceramente, controle de temperatura nunca me despertou muito para eu trabalhar, porque eu também não sou muito dado a controle de temperatura. Vem com proteção de se meterem as baterias mal. Ele próprio não dispara. Ou seja, é um mod que vem simples, mas que traz muitas proteções. Aqui é a tampa. Para tirar as baterias. Para tirar as baterias, aqui. Podem ver. O ecrãzinho. Vê-se perfeitamente. E estas letras aqui. É vedilo. Ficam a matar, aqui. Epá, isto leva RTAs ou RDAs até 30 milímetros. Eu meto aqui este de 28. Como podem ver. Os 30, pá, fica mesmo aqui. Mas aguenta bem 30 e não fica mal. Não fica nenhum calhamaço. Fica bem. Para vocês terem a comparação. Eu gosto muito de modos de duas baterias pequenos. Está aqui um modo extremamente bom. A Proton, como podem ver. Já está assim um bocado para o modos que ela... Para mim é o meu modo de guerra. Como podem ver. Olhem para isto. E este é 18650. E olha o tamanho de um e o tamanho de outro. Este é uma dica de nada mais alto. Mas é uma coisa simples. Pouca. Epá, pequenino. Estão a ver. Este modo muito bom. Que muita gente não sabe mas isto é um espetáculo. E este então que é a minha mãe do céu. Por alguma razão eu o adquiri. Agora, faz-se assim. Dentro do mod vem estes dois tubinhos de plástico. Com estas duas esponjas para as baterias 18650. Quando trocam as baterias não o podem... Têm que o deitar. Pronto. Com o tanque em cima é evidente que o peso cai. Mas de qualquer das maneiras eu por nova também falo para mim. Deito sempre os modos quando vou trocar as baterias. A parte de trás da tampa. Já tenho aqui umas unica delas. Epá, mas pronto. Mas isto é de andar a encaixar e desencaixar. Vem aqui com esta proteção para as baterias não encostarem. Vem. As baterias para não encostarem na mod. Esta proteção muito, muito... Epá, vem aqui à maneira. Ainda nunca soltou fora nada. Está muito, muito bem acabadinho. Esta moto está muito bem acabada. Os pontos de contacto aqui em baixo. Aqui por baixo. Aqui mais um ponto de contacto que é este pinozinho que está aqui. Estão a ver este pino. Faz contacto aqui. E deste lado temos este pino. A ver se vocês conseguem vê-lo melhor. Este pinozinho que vai entrar neste buraco aqui. Que é para quando metemos a tampa ela não saltar. Ficar só encaixada em baixo e depois salta. Aqui por cima salta. Tem que ter cuidado. Isto está a meter. Epá, tem aqui. Aqui vocês conseguem ver. Tipo um carril. Tem que encaixar. Tem que meter esta parte de trás assim. Porque isto vai encaixar aqui por dentro. Esta peçazinha. Para vocês verem. Faz aqui esta coisa que vai encaixar aqui por baixo. Vocês vão meter aqui esta tampa. Epá, não é assim. Mas se meterem assim. A ver se eu consigo mostrar aqui como deve ser a vocês. Se forem encaixar e meterem lá aqui. Ela vai encaixar e depois vai ficar encavalitada. E vocês têm que ter cuidado. Ao tirar é um bocado estressante. Então é sempre aqui atrás. Esta parte mais saída. Aqui para trás. Com as baterias ela encaixa logo. Está montada. Epá. Muito, muito fácil. Pronto. Tem aquele stress aí. Mas isso não há bela sense não. Aqui por dentro. Está aqui os buraquinhos. Isto tem uma redezinha. Tem uma redezinha. Os buraquitos estão aqui. Conseguem vê-los? Não estão logo diretamente. Mas dá para respirar. Os contactos. O negativo. Também tem uma mola. O positivo. Epá. Isto tem uma molazinha com força. A parte da... Daqui do encaixe. Que vocês vão puxar. É ali. Encaixa ali. Esta peçazinha aqui. É para segurar a bateria. Vocês metem aqui a bateria. A bateria não cai. Não deixe mal visto. Não cai. Fica aqui encaixadinha. Como deve de ser. Está aqui o mais. E está aqui o menos. Às vezes um gajo... Pá. A luz bate muito quando vamos a ver. E custa-se a ver. Mas eu optei por isto. Tem aqui quatro parafusos. Correto. E um lado negativo tem um parafuso dourado. Eu olho para aqui. Vejo o dourado deste lado. Já sei que... Negativo. Positivo. Está feito. E este plástico aqui... Tem os acabamentos. Não haja dúvida. Isto é um módulo. Muito, muito, muito maneirinho. Mete-se as baterias. 21700. Também leva 2700. E as 18650. Agora encosta-se assim. Está encaixado. Está feito. E liga logo. Atenção. O módulo liga logo. Para desligar e ligar é os cinco toques. Está desligado. Diz adeus. Cinco toques ligou. Agora. Vocês querem bloquear o botão de mais e de menos. Carregam no mais e no fire. Está ligado. Está bloqueado. Não. Como podem ver. E dispara. Agora não vai disparar porque não tem atomizador. Para voltar ao normal. Exatamente o mesmo. Se carregarem no menos e no fire. Fica tudo bloqueado. Tudo. Não dispara. Não mexe. Fica tudo bloqueado. Agora desbloqueio. No mais, no menos e no fire. Vai repor tudo o que vinha de origem. Carrego aqui uns segundos. Pronto. E pôs tudo de origem. Vamos ter aqui no menu. Isto é um menu muito simples. Está em watts. A voltagem. A resistência que não tem. O tempo do puff. E as baterias. Três toques. Um, dois, três. O power está a pescar. Carregam no mais. Passa para controle de temperatura TCR. Carregam no fire. Fica. Aqui. Estão a ver. Para controlar. Isto no control de temperatura. Vai desde. Em Fahrenheit. Ou como é que. Eu costumo dizer isso. Dos 200 aos 600 Fahrenheit. De. De graus Celsius. Vai desde. Epá. Isto anda muito rápido. Desde os 100. Aos 315. E se der mais um toque. Passa. Para o outro. 200. Ele vai. 600. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está a pescar. Watts. Agora carregam aqui. Fica a pescar. Estes números. Estes números. Ora bem. Eu não sou uma pessoa. Dada a control de temperatura. Como já vos disse. Mas pelo que me parece. Isto que está aqui. É para. Consoante o fio. Consoante o fio. Que vocês estão a utilizar. Vou meter aqui. O número. Referente ao fio. Que vocês estão a utilizar. 1, 2, 3. Agora. Aqui podem. Depois vão dando os toques. Vocês podem. Alterar os watts. Três toques. Dá-se um toque. Acende aqui. Dá-se outro toque. Para alterar os watts. Consoante o que vocês quiserem. 1, 2, 3. Volta para power. E altera os watts que querem. Eu espero não estar a esquecer de nada. Isto é um modo muito bom. E muito simples de trabalhar. Não vem cá. Com muitas mariquices. É o simples. O normal. Deixa eu pôr aqui. Olha. Olha. Ele tem um disparo. Brutal. Eu digo-vos uma coisa. Eu gosto muito deste modo. O que é que eu posso dizer mais sobre isto? Não carreguem aqui as baterias. Isso já toda a gente sabe disso. E pesadinho. Mas isso. Eu já vos falo sobre isto depois. Está apresentado. Para vocês. Um modo. Muito. Muito. Muito bom. E cá estamos nós com a Evdilo. Eu digo sempre o nome mal. Mas agora disse bem. Evdilo. Da Ewell. Uma modzinha. Muito. Muito maneirinha. Como eu gosto. Fica aqui na mão. Epá. Eu gosto destas modos pequenas. Isto. Em vermelho. Epá. Não se nota muito. Como eu vi em certas de outras cores. Que isto existe. Em cinco cores. Há preta. Há a silver. Há a azul. A roxa. E a vermelha. Pessoal. Para mim. A vermelha. É a mais bonita. A azul não se fica atrás. Mas a vermelha é a mais bonita. Isto é uma moda. Que em Portugal. Se houver a venda. Isto já tem um ano e tal. Volta de um ano. Um ano e pouco. Se houver a venda em Portugal. Em poucos sitos. Onde é que há procura. Posso ter procurado. Nos lugares errados. Atenção. Mas não encontrei. Que. É estranho. Porque. A Ewell. Tem material. Tem. Tancos. A venda em Portugal. Nas lojas. Até me admira. É por isso que eu digo. Posso ter procurado mal. Mas pronto. Epá. É um modo. Muito fácil de trabalhar. Como vocês viram. Posso ter falhado alguma coisa. Epá. Não sou profissional. Muito fácil de trabalhar. O controle de temperatura. Também. Para quem sabe. Não tem nada que saber. E. Podemos andar com. Uns tanques. Até 30 milímetros. Como eu já vos tinha dito. Aqui. A parte da tampa. Que eu vos tinha falado. Que encaixa. Eu. Expliquei um bocadinho mal. É assim. Vocês. Eu. Por norma. Faço isso. À noite. Quando vou dormir. Tiro as baterias. Dentro das modos. Não deixo as baterias. Dentro das modos. E sem baterias dentro. Quando se vai encaixar. Aqui a tampa. É que ela dá. Se a gente. Puser isto um bocadinho torto. Ela encaixa ali. E depois fica aqui. Encavalitada. Dá um bocadinho de stress. Porque com as baterias metidas. Ela vai. Encaixa ali. Na perfeição. Mas isto é só. Se um gajo descuidar. Que isto é. O descuido. É que ela vai lá. Fica. Encavalitada. Porque de resto. Eu adoro esta moda. Desde que. A comprei. Tenho utilizado bastante. Só tem. Um. Se não. É uma coisinha. Que. É muito relativo. Eu disse-vos. Que era pesada. É assim. Esta moda. Só a moda. Sem nada dentro. Pesa 160 gramas. Não é pesada. Mas com as duas baterias. 18650. Vai logo. Com mais 100 gramas em cima. Ou seja. 260 gramas. Com as 2700. 270 gramas. E com as 21700. 290 gramas. Que ela fica. Não é levezinha. Então. Se nós formos. Meter. Um RTA. Neste caso. Que eu tirei. O peso. Não foi com este. Foi. Com este. E cheio. Com este. RTA cheio. Com este. RTA cheio. Com as baterias. Andamos aqui. Com 380 gramas. Na mão. Não é levezinho. E mesmo com este. Também não sabe ficar muito atrás. Mesmo com este tanque. Ou seja. É o modo. Que se a gente. O pôs ar em cima da mesa. E for para se ir embora. Ui. Falta-me qualquer coisa na mão. Porque. O peso. Faz-se logo sentir. Ou se tivermos o azar. Dele. Caído. Numa certa altura. Ao chão. O peso que isto tem. É capaz de fazer estragos. Porque. Isto é pesadinho. É o modo mais pesado que eu tenho aqui. Bem. Eu nunca medi. O Dusty McRaeve. Mas aquilo é um beijou. Agora. Modos assim. Maneirinhos. Para segurar na mão. Fiquem bem assim na mão. Este. É o mais pesado deles todos. Mas eu. É para mim. O peso. Vai do hábito. Porque as pessoas habituando-se a andar com ele na mão. Não. Já não. Não. Não estranha. Tem um bom disparo. Como eu já vos tinha mostrado. Tem um disparo espetacular. É pá. Há sete pessoal que diz assim. Ah. Isto já tem um ano. Já está velho. Depende dos modos. Há modos que caso deste. Já tem um ano. Um ano e picos. E é uma coisa fora de cérebro. Muito bom. Espetacular. E no entanto. Eu vejo poucas pessoas. Tenho visto poucas pessoas com ele. Será. Ou se acharem pesado. Ou não gostarem do material da Yule. É pá. Não sei. Agora. Aqui. Está aqui um belo de um mod. Está. Que tem passado ao lado muita gente. Que às vezes andam a comprar modos. Com menos watts. E inferiores a este. E se eu preciso. Ao mesmo preço. Ou ela por ela. Pronto. Mais coisa. Menos coisa. E está aqui. Uma bela de uma opção. Porque para mim. Está dentro dos preços razoáveis. Não vou estar a dizer preços. Porque depois. Onde houver a venda. Uns têm um preço. Outros têm outro. E depois. Se mandarem vir de fora. Também têm que pagar. Se houver cá. Também. Se não for a loja. Tenho que pagar mais o. É pá. Por isso. Não vou estar a falar em preços. Mas para mim. É dentro de um preço. Razoável. Para o modo que é. É razoável. E veem. Anda aqui a 55 watts. Pode-se pôr a 65. Está bom. Não há problema nenhum com ele. Por isso meus amigos. Olha. Obrigado. Aos novos subscritores. Também. Que entretanto. Mesmo sem meter vídeos. Houve pessoal. Que subscreveu o canal. Fico agradecido. Mais uma vez. A quem não saiu. Quem ficou à espera. Pá. Um abraço a todos. E até para a semana. Num novo vídeo. Por isso. E atenção. Cuidado com o Covid. Não andem a maluquices. Que isto não está para brincadeiras. Ainda não está. E nem sei quando é que vai estar. Para podermos andar aí mais à vontade. Mas olha. É o que temos. Temos que nos sujeitar aos novos tempos. Mas olha. Um abraço a todos. E até para a semana.